Uma coisa interessante do coronavírus é que o meu marido pegou e ele falou pra mim nossa, eu nunca assisti tanta dor no corpo, tanto cansaço. Eu tive também muita dor no corpo, muito cansaço e muita dor de cabeça e não me liguei que era coronavírus, porque a minha vida é muita dor no corpo, muito cansaço e muita enxaqueca. Então eu fiquei mais preocupada de estar sofrendo dessa dor e isso ter se tornado uma coisa normal na minha vida, a ponto de eu ter coronavírus, ter covid e não perceber. E meu marido percebeu na hora, falou, tem uma coisa muito estranha aqui, eu não tenho dor no corpo, eu não tenho esse cansaço todo. Então, mas isso não é só a minha vida de escritora, isso é uma filha pequenininha de dois anos e meio, isso é um tema super importante que eu não sei se você já tratou aqui no seu programa, que é carga mental. que a mulher, eu trabalho tanto ou mais que meu marido, pago tanto ou mais conta que meu marido, mas as responsabilidades da casa ainda são em cima de mim. Então, esse tempo agora de pandemia, isso ficou muito mais claro, de preocupação do supermercado, preocupação de pedir o peixe, preocupação de acabar o saco de lixo, preocupação da fralda da neném, preocupação de esfriar, tem que botar três pijamas, porque ela não deixa cobrir, então ela tem que estar muito quentinha pra dormir. Isso é um... tem oito quilos em cima da minha cabeça. Então, essa dor cervical... E é isso, eu sou filha única, os meus pais, meu pai já tem quase 80, minha mãe tem 74. Então, eu tô sempre muito preocupada com eles, então essa dor que eu tenho na cervical, eu acho também essa preocupação constante, sabe? E postura também, né? Que eu tenho... Minha postura é muito ruim, eu tenho... Como é que chama? Quando é mais molinho o corpo? Hipermobilidade, frouxidão. É, frouxidão ligamentária. Então, eu me machuco muito. Assim, eu tô trabalhando, eu preciso pegar um negócio ali, meu braço vai embora, sabe? Só que eu me machuco muito fácil. Então, somo isso tudo, muita dor no corpo. E você sabe que saúde, pra OMS, a gente pensa em saúde como falta de doença. Ah, eu não tenho hipertensão, não tenho diabetes, eu sou um cara saudável. Só que saúde, pra OMS, é um completo estado de bem-estar físico, emocional e social. E quando a gente não tá com esse tripé alinhado, a gente começa a ter outras manifestações clínicas também. Porque muitas das dores que a gente tem, de fato, elas vão ser de ordem ortopédica, uma postura na cadeira, muitas horas sentado, mas a gente também tem a tensão que vem acumulada. Então, quando a gente tá sem o esporte, tá sem a interação social, somado a esses pequenos deslocamentos que ajudam no ganho de mobilidade das articulações e na manutenção muscular, eles vão ter um impacto muito grande. Eu tô atendendo muita gente que um bom bate-papo associado, cara, diminui um pouquinho, tira um tempo pra você, resolve a dor. Então, a gente tem que pensar nesse ponto também. Existe uma maneira muito interessante da gente diferenciar quando essas dores são de aspecto meramente emocional ou quando a gente tem um aspecto, de fato, funcional junto. As dores, quando elas vêm de aspecto emocional, de tensão, tensão dói mesmo, dói. Às vezes as pessoas acham, cara, o que é isso? Não, é bobagem? Não, é bobagem não, dói. Mas ela vem associada a distúrbio de sono ou insônia ou dificuldade de perder o sono no meio da noite. Vem associada a gastrite e refluxo, sudorese nas mãos, sudorese na axila. Então, a gente tem que ficar, às vezes, atento à irritabilidade, não é isso, Jair? Ficar atento a outros sinaizinhos que, às vezes, são dicas legais pra gente. E aí E aí E aí